Olá! Muitos de vocês pediram para mim falar e explicar a pronúncia dos numerais russos e agora isso é o que a gente vai fazer. Vamos ver os numerais russos de 0 até 10. Antes de ver os numerais propriamente ditos, eu gostaria de lembrar algumas regras essenciais da leitura das palavras em russo. Normalmente, a letra O na posição átona é pronunciada como A. Muitas vezes as letras IE e IA na posição átona podem soar como I. E outro conceito muito importante do idioma russo, da pronúncia correta, são as consoantes abrandadas. Elas parecem possuir um I, ou seja, formar sílabas com I, porém esse I é muito sutil. Na verdade, a gente não pode ouvir, a gente muda a pronúncia da própria consoante como se ela tivesse uma sílaba com I, mas a própria vogal I não é auditível. Para entender isso melhor, eu vou parar novamente dentro das explicações de pronúncia dos numerais. Os primeiros numerais são NOLH, NOLH. A última letrinha aqui na palavra NOLH, ela faz com que a gente utilize algo como... Aqui nós temos LH, em português LH, com a diferença de que em português nós temos depois sempre uma vogal, e em russo normalmente não tem, porque essa é a função do sinal brando, de abrandar, ou seja, fazer o mesmo efeito do H sobre L. O próximo numeral é o numeral A-DIN. Aqui nós temos O, que está na posição átona, e ela muda para A. A-DIN, 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 D-VÁ, 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 D-VÁ. O próximo numeral, TRI, TRI. Aqui nós temos uma letra interessante, em russo, é uma letra única, e em português eu preciso de três letras para indicar esse som. Aqui nós temos o som parecido com TCHÁ, 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 mas com IE, átona, vai formar I. Então, as primeiras duas letras, as primeiras duas letras em russo, vão ser lidas TCHI, depois TCHI. E, de novo, nós temos IE na posição átona, RI. TCHI, TCHI, RI. TCHI-TIRI, TCHI-TIRI. E aqui, no próximo numeral, a gente vai visualizar melhor o conceito do I no auditível, por isso que ele está destacado para fora. Qual que é a função dele? Olha, a gente imagina uma sílaba com I, somente imaginação, a gente pode pronunciar para sentir melhor. Nós falamos PII, depois retiramos esse I. Retiramos esse I, mas deixamos o som P, P, P. Não chega a ser P, como na palavra papai, por exemplo, mas nós temos o som como se fosse PII, porém o I, ele some. PII, 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 ele praticamente não aparece, ele é muito sutil, ele é praticamente inauditível. Então, aqui, o que em russo é formado com PIA, em português a gente faz aqui PII, com I inauditível, fica PIA, PIA, PIA. E aqui, a mesma coisa, TE, com I inauditível, PIA-TI. PIA-TI. Não tem I, ele parece um pouquinho ser um I, mas ele é praticamente inauditível. PIA-TI. PIA-TI. Próximo numeral em russo Nós temos essa letra aqui Que em português ela é vista como um conjunto de letras CH Parece xícara, xá, entre outras palavras Xadrez, x Então, nós temos aqui a palavra De novo, nós temos no final um pouco de I inauditível Que faz mudar a pronúncia da letra T para um som um pouco mais suável Próximo numeral é numeral Sem esse sinalzinho, a gente vai falar sem E isso não é correto Por isso que nós precisamos desse sinalzinho Esse que eu vou chamar de I inauditível de abrandamento Próximo numeral, oito A gente vai ler Depois nós temos aqui o próximo numeral nove E nós temos aqui um D Que deve ser abrandado Ou seja, primeiro passo de como descobrir o som De uma consoante abrandada A gente pensa em alguma sílaba com I Dzi, zi, zi Depois a gente reduz esse I E sobra somente o som consonantal Vamos dizer um pouquinho suavizado Dzi, zi, zi, zi E fica De-vi-ți 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 E o semilante com numeral dez Nós temos abrandamento para D Dzi, zi, zi, zi Dzi, zi De-zi, zi De-zi, zi E para fixar melhor Vamos repetir sem as demais explicações Os nossos numerais em russo Nós temos Nol Nol Один Два Три Четыре Пять Шесть Семь Vossim De-vi-ți 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 Muito bem Então, parabéns Espero que foi uma aula útil E convido vocês a assinarem o meu canal Para obter as novidades dos novos vídeos Até em breve Tchau, tchau Tchau